Sejam todos bem-vindos ao meu canal, vamos ter aqui uma notícia muito triste, então assista o vídeo até o final para você entender todo o conteúdo, mas antes deixa o like, se inscreva no canal e vamos para a notícia. O ator Otávio Augusto, de 76 anos, foi internado. Ele teve uma arritmia cardíaca e foi encaminhado ao Hospital Procardíaco, no Rio de Janeiro. Segundo a unidade, ele está estável e permaneceu em observação. A produção da peça A Tropa, na qual o ator foi protagonista, confirmou que ele precisou ficar de repouso durante três dias. O espetáculo, e a rastrear nesta sexta, foi adiado provisoriamente em uma semana e foi marcada no dia 28 do mês. Da vacina contra a Covid, o ator foi imunizado na manhã desta quarta, no Planetário da Gávea, no Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado de sua mulher e também atriz, Cristiana Molins. Assim como outros artistas que se vacinaram nos últimos meses, o intérprete de Ignácio, em Salve-se Quem Puder, aproveitou o momento para divulgar uma causa social. No momento da imunização, ele usava uma camiseta de médicos sem fronteiras, uma organização sem fins lucrativos, que oferece ajuda a populações vulneráveis em todo o mundo. No ar, na trama de Daniel Orts, Otávio Augusto foi afetado quando o folhetim teve suas gravações interrompidas em março do ano passado. Em um primeiro momento, o autor teve que reescrever algumas cenas do veterano para mantê-lo no elenco. Para isso, a produção escalou Cristiana Molins para viver na ir, a irmã de Inácio. No enredo, o avô de Alexia, Débora Seco, teve que se mudar para o sítio de nova personagem para cuidar da saúde. E nos primeiros capítulos da segunda temporada da novela, se comunicará com os bisnetos Tarantino, Queen e Mosquito, por chamada de vídeo. Pois é, gente, o ator passa bem, apesar da idade estar avançada, qualquer cuidado, né? Essa idade é pouco, né? E se você gosta bastante do ator, deixa aí nos comentários uma nota de 0 a 10. E aqui encerramos a nossa notícia. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.